Olá pessoal, aqui é Mônica Silva do canal Secretária Remota In The Low, trazendo para vocês hoje um tutorial de como fazer filme no programa Movemaker. Bom, esse programa é super interessante, eu adoro fazer meus vídeos com ele, fazer edições, escanear foto, fazer umas montagens bem interessantes e eu sei que você vai curtir. Eu vou ter que fazer dois tutoriais, na primeira parte eu vou mostrar só as ferramentas básicas de como você fazer seu vídeo. No segundo tutorial eu vou mostrar para vocês como fazer edição, como colocar fundo musical, fazer uma gravação, editar, cortar, quando você faz um vídeo, você precisa cortar o final ou o início, uma parte que você não gostou. Então é um programa muito interessante. Eu deixei ele aqui na tela, uma foto, a foto do nosso blog, o nosso endereço de blog, secretária remota, remoto, intherow.blogspot.com.br Quando vocês puderem dar uma visitada, fazer um comentário lá. Vamos mostrar para vocês aqui, a princípio, as ferramentas. Tem aqui arquivo, início, animações, efeitos visuais, projeto, exibir e editar. Eu já coloquei aqui, eu adicionei uma foto. E eu posso adicionar mais para começar a fazer o meu filme. Se você tem um passeio, você fez um passeio, uma viagem, você tem que pegar essas fotos, tem que fazer um vídeo, colocar um fundo musical, vai ficar super interessante. Então você vem aqui, adicionar fotos. Quando você adicionar, você vai poder buscar fotos dos seus arquivos, do seu computador. Então eu vou pegar umas fotos aqui, minha pasta, umas fotos, imagens. Vamos pegar uma foto aqui, e vamos colocando fotos. Você vai adicionando suas fotos. Vai ficar super interessante. Esse programa me permite fazer diferentes projetos. Pronto, eu adicionei umas fotos. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar fotos e também posso adicionar aquele vídeo que você fez no seu celular, você baixou para o seu computador. Aqui eu posso adicionar música, adicionar uma música, e adicionar uma música do ponto atual. Se você adicionar uma música aqui no início, e ela chegou aqui e parou, você pode adicionar ela a partir daqui também. Aqui, animações. Você pode escolher várias animações para a sua tela. E aí ele vai ficar super legal. Tá vendo? Olha, quando você clica, ele vai dando uma mudada na exibição das suas fotos. Olha só, que coisa mais legal. Eu adoro fazer vídeos para publicar no YouTube, mas pela satisfação, porque eu sei que terá gente para estar apreciando. Eu acho interessante você compartilhar a informação. Olha só. Você pode colocar uma cor diferente. Tá vendo? Ele vai mudando os efeitos. Aqui, você pode realçar a sua narração, realçar o seu vídeo, realçar a música. Se você colocar um fundo musical e você ver que a música for mais alta do que a sua gravação, você pode diminuir. Aqui, tá desabilitado porque tá sem música. No nosso próximo tutorial, eu vou mostrar para vocês como fazer, como incluir uma música, baixar volume e editar. Aí, aqui nós vemos a animação, os efeitos, o projeto, exibir. E aqui tem editar. Se você ver que o seu vídeo tem um final que você quer tirar, aí você vem aqui e define o ponto final. E ele vai cortar o seu vídeo a partir do tempo que você definir. Então, esse programa é super interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um tutorial breve, mas que desde ontem que eu estava tentando fazer. E eu tive alguns atrapalhos com relação ao microfone. Mas, é isso. Ficamos por aqui. Já vou preparar o nosso próximo tutorial de como fazer as edições, movimentar as fotos e os vídeos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like lá no nosso vídeo. Deixa seu comentário. Tenha certeza que tudo é feito aqui com muito carinho. E visite lá nosso blog, tá bom? Beijo. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.